Oi 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 meus amores estou de volta aqui com a nossa aula do nosso vestido aqui um pouco atrasada mas é porque eu fiquei dodói e aí eu gripei gente e aí infeccionei as amígdalas aí não tava saindo voz a voz estava muito feia então não tava dando para gravar o vídeo né então agora eu melhorei graças a Deus estou de boa voltei aqui para a gente fazer a nossa aula né essa aula agora a gente vai emendar a gente continuar trabalhando aqui para cima tá então a gente vai emendar os dois lados aqui aqui ó tá vendo tanto aqui como de cá o meu de carro tá vendo deu pontinho aberto e de cada pontinho fechado mas não tem nada não tá o outro lado meu também tá desse mesmo jeito aqui mas não tem não tem problema então vamos fazer que é uma duas três correntinha eu vou pegar aqui gente ó meu último pontinho aqui ó tá vendo meu último pontinho não quero esquecer eu não me engano que as correntinha tá vendo ó eu vim aqui aqui ó nessas correntinha na última correntinha nossa gente tá acho hoje tá bem avaraçado eu vim aqui na última aqui ó eu vou fazer um ponto baixíssimo tá bom gente vai escutando essas esse latido no fundo aí tá esse é o fundo do nosso vídeo não tem como se eu for esperar esperar de latir a gente não faz vídeo nunca então vamos ver que no terceiro correntinha só acho que a terceira missão me engano e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui ó um ponto baixíssimo aí eu vou fazer aqui ó duas correntinha para mim cortar aqui a minha linha e eu vou fazer assim lá do outro lado também ó tá bem avaraçado hoje nosso deus a gente tem dia que está cá mas tem dia que eles estão uma benção ó ó e dá uma nozinha aqui E aí o trem parece que enrolou agora né meu nozinho não quer se dá e eu quero acabar com todas elas tem mais umas ali vou fazer vídeo com elas ó e como é que ficou gente ó fechadinho tá vendo e tá bonitinho aqui agora vou fazer do outro lado tá aqui como é que ficou ó ó ó ficou fechado fechado já táthe e eu não podia ter colocado três mas agora foi pois qualquer coisa dá um jeito uma próxima carreira para fazer aqui agora do outro lado tá ó É a mesma coisa que a gente fez agora vem aqui no primeiro pontinho que mandou aqui no meu caso um pontinho alto é oi eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo o meu Deus e os inícios assim gente não mata um ano depois eu consigo fazer meu ponto baixíssimo a linha abençoada para ver aqui né a gente fiz aqui meu ponto baixíssimo fazer as três correntinha uma duas três pegar aqui a minha eu vim aqui ó nós três correntinha novamente vou fazer um ponto baixíssimo também e aí puxar aqui e mostrar para vocês como que ficou com a frente aqui que você limpa desmanchar a gente é rápida ó e fechamos aqui os dois lados né unimos ele não fechamos unimos né ó como é que ficou agora a gente vai continuar aqui trabalhando circular tá bom então vamos dar continuidade aqui né gente fechei bem aqui agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no meizinho aqui aqui ó tá então a gente vai caminhando com ponto baixíssimo cada pontinho desse aqui até chegar do outro lado ali e até do outro lado né gente até aqui nós nesse meio meu Deus essa linha que a gente cara que ela mata a gente ela segura demais ó fiozinho aí cheguei aqui no meio vou fazer uma duas três correntinhas mais duas correntinhas para virar mas os correntinhas de espaço é para virar não a gente aí mesmo lugarzinho vou fazer um ponto alto agora vou fazer duas correntinha e vou para dentro dos lequezinho preenchendo aqui é três. Alto onde que é só um leque com um ponto alto que a gente coloca três. Alto as duas correntinhas e vamos repetir três. Alto então vai seguir da mesma forma que a gente já estava trabalhando tá a gente pode dizer que esse ponto e duas correntinhas aonde tem os três. Alto dois por duas correntinhas e três. Alto a gente vai fazer só um lequezinho de um ponto alto duas correntinhas e desmanchou essa linha gente é tão fácil de de desmanchar ó fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto então para trabalhar trabalhar com ela tem que ter uma certa paciência duas correntinhas e aonde que tem ela a gente faz três. Alto eu vou seguir trabalhando aqui ó até chegar aqui ó na nossa emenda ó quando chegar aqui na emenda eu volto para a gente trabalhar aqui junto tá bom enfim para fazer o último aqui junto com vocês por causa desse nesse pontinho nosso aqui tá vendo onde tá meu pontinho aberto tá eu vim aqui eu vou fazer três. Alto porque aqui ó foi aberto né o nosso lequezinho com lequezinho simples abertinho tá vendo e aqui o aberto aqui seu pé aqui agora eu fechado então vou fazer que três pontos os alto e são dois três. Alto as duas correntinhas novamente três. Alto aqui dentro aqui ó gente aqui tá nossa emenda vamos tirar essa linha aqui por aí eu vou dar um outro lado aí é isso a gente aqui tá nossa emenda ó eu não vou trabalhar nesse ponto aqui não viu eu vou passar direto porque se eu trabalhar nele ele vai aumentar a gente já tá o tamanho certinho do meu busto aqui então eu não tenho necessidade de fazer esse pontinho aqui então já vou vim direto aqui ó tá vendo tem três. Alto aqui eu já vou vim aqui ó e dá sequência vou fazer um ponto alto o peguei a linha aqui que não é para pegar e também tá vendo tô pegando a linha a gente tem hora que trabalhar com essa linha aqui não ali escura uma dificuldade tremenda eu vou vim aqui no meizinho dos pontos vou fazer um ponto alto a gente conseguir duas correntinha e um ponto alto e a gente passou ó tá vendo ó não precisa que se vocês quiser colocar só duas correntinhas pode mas eu já tinha feito as três ah não eu errei aqui não fiz as correntinhas duas correntinhas separação que a duas correntinha aí que eu vou vir para cá trabalhar meu pontinho dá licença eu sei daqui trem que no meizinho vou fazer um ponto alto as duas correntinhas e um ponto alto então essa que vai ser a nossa quando você chegar do outro lado vai fazer da mesma forma tá não precisa de trabalhar nesse pontinho aqui não aí a gente continua duas correntinhas aqui dentro três. Alto as duas três. Alto duas correntinhas e três. Alto bom então essas partes aqui eu sei que vocês vão tirar de letra porque é só repetição de ponto tá aí vocês vão trabalhar aqui tudinho tá chegar aqui ó e no final aí eu vou voltar para a gente fazer esse finalzinho junto aqui também né que aqui ó tá vendo bem aqui tem os pontinho ó o pontinho dois. Alto tá vendo ele tá bem escondidinho porque na hora de emendar aqui ele sumiu né gente por isso que eu vim para gente fazer junto então quando chegar aqui eu volto para fazer bom cheguei onde que eu falei para vocês fazer isso que eu vi voltaria tá vendo aqui ó tem um pontinho tá vendo ó aquele pontinho é um ponto alto duas correntinhas um ponto alto então aqui a gente vai trabalhar e três. Alto tá bem aqui ó tá vendo ele ficou bem escondidinho gente ó se você arrumar assim você vai ver que ele tá aqui ó então eu vou eu vim aqui vou fazer três. Alto e aí esqueci de fazer as correntinhas de novo primeiro fazer duas correntinhas ó agora eu vou fazer bem aqui ó ai deixa eu ver se eu acho uma luz aqui aí agora sim tá vendo ó aqui nós tem um pontinho alto ó igual do outro lado então vou trabalhar aqui três. Alto como é uma e suas linhas que me mata e já tem guarda arrematado na matei né três. Alto para matar agora é uma duas e três ele ficou escondido né gente o ponto duas correntinha e três. Alto é uma as duas as duas as duas correntinhas ou vem bem aqui ó aqui ó E aí eu vim bem aqui ó no meu na terceira correntinha gente não tá voltando aqui um dois aqui a terceira vou fazer um ponto baixíssimo e aí e o chupou que minha coisa vou mostrar para vocês como que ficou a emenda e aí e aqui tirar o zoom que dá para ver ó e viu como é que ficou aqui a emenda eu vou chamar direitinho aqui ó e ó com ficou a nossa emenda tá vendo a gente vendo os dois lados ó tanto lá de cá tá vendo quanto lá de cá Então, agora, a gente vai continuar trabalhando do jeito que a gente tava trabalhando até chegar aonde a gente vai começar a fazer a cava da manga. Porque essa aqui, ó, é aquela parte do meio aqui da peça, tá vendo onde que fica? A gente vai pregar aqui aquelas florzinhas, mas a gente ainda tem que subir um tanto aqui, ó, pra tampar o seio, até chegar na cava. Então, a gente vai trabalhar assim, circular, até chegar na hora da gente trabalhar aqui a cava. A cava do vestido aqui, que é ali debaixo do braço, né? Vamos falar assim que às vezes a gente fala no nosso modo aqui, vou entrar aqui pra dentro, ó, com ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas, vou fazer mais dois pontos altos. Ó, um, dois, ficando assim com três, duas correntinhas e novamente três pontos altos. Então, a gente vai trabalhar circular aqui, né, subindo pra cima até chegar na cava, tá, do braço aqui. Quando chegar ali pra gente fazer a cava do braço, aí você, aí eu vou voltar, mostrar pra vocês que tanto, mais ou menos, que eu fiz, né? Então, aqui, dependendo da linha que você tá usando, você vai fazer mais carreira, ou menos carreira, entendeu? Tá, entendeu? Então, vou fazer e volto pra gente fazer a cava, ou não esquece, acho que é um ponto alto dos correntinhas, até chegar na hora de fazer a nossa cava do nosso braço, tá? Vocês vão fazendo circular aí, subindo até chegar, ok? Já fiz aqui, ó, tá vendo? Depois da união, já fiz isso aqui tudo, ó, tampou já, eu sei aqui, já tá debaixo da minha axila, tá? Então, deixa eu falar pra vocês aqui da onde que eu comecei a medida pra me saber quanto que ainda falta pra mim trabalhar. Olha, o meu caso aqui, que é do quadril, a medida do quadril, até no ombro, é 63. Não vai dar pra medir aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, 63. Eu descontei alguns centímetros, descontei aqui, desde 63, né, eu descontei aqui 60, porque essa linha, gente, cede bastante, tanto pra cá e pra baixo ela cede mais ainda. Então, eu descontei aqui uns 3 centímetros só, tá? Mas eu recomendo, igual eu fiz aqui pra mim medir a minha, porque se eu medir aqui, eu colocar aqui medir, deixa eu pôr aqui medir, deixa eu pôr ela de lateral, assim, que eu acho que dá pra ver melhor. Se eu colocar aqui, gente, ela nunca que dá 63 centímetros, nunca que dá, os 45 centímetros tem que ir, tá vendo? A nossa, se você olhar aqui, fala, se eu dano, isso nunca vai dar. Por quê? Porque essa linha aqui, ó, aí eu deu 41, mas eu já trabalhei 45. Ó, olha aqui pra vocês verem, vamos puxar aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui, por isso que a gente tem que tirar alguns centímetros, porque senão vira aquela roupa mais horrível do mundo. Ó, aqui ela vai dar uma cedida, se você puxar, vê aqui, você vê que quando você fizer a parte de baixo, ela vai descer. Então, quem tiver usando a negrinha cor do nejo, gente, presta bastante atenção nesses pequenos detalhes. Põe no seu corpo, ah, não é pra mim, mas entra no seu corpo, põe no seu corpo, mede aí pra você ver direitinho, pra não ter problema, tá? Eu vou deixar aqui, provavelmente eu ainda deixo mais um pouquinho, viu, eu tirei 3 centímetros só, mas talvez eu deixe mais um pouquinho aqui em cima, tá? Porque agora a gente vai começar aqui as diminuições da cava do braço, pra gente fazer aqui, até chegar lá no ombro, que ficou faltando aqui o meu, que no meu caso aqui eu vou trabalhar uns 18 centímetros, mais ou menos, talvez eu trabalhe menos, por causa que a linha cede, mas aí eu vou colocando no corpo aqui e vou vendo, né, pra mim ter mais ou menos uma noção. Então, assim, quem tiver trabalhando com essa linha, gente, cuidado, muito cuidado, quando você tiver trabalhando com essa negrinha cor do nejo. Ela cede muito, ela é poliéster, então ela cede muito, ó, aqui pra você ver, não tá no corpo, mas quando você faz isso aqui, ou que for vestir, ela, isso aqui desce. Então, cuidado, quem tiver trabalhando com outras linhas normais, você já sabe, já conhece elas, não tem tanta dificuldade. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui e vai contar quantos pontos tem total, tanto desse abertinho, quanto do fechado. O meu aqui, no meu caso, tem 16 pontos, tá? 16, não, 32. Então, eu tenho que dividir esses 32 por 2, que dá 16, aí eu marquei aqui, ó. Marquei até onde tá o final da nossa peça, né, marquei. E marquei do outro lado, porque a gente vai trabalhar agora frente primeiro, depois a gente trabalha e costa. Então, divide aí os seus, pega, conta tudo que deu, que às vezes vocês dão mais, porque a pessoa que é desprovida de seios, não tem, né, quase nada. Então, aí vocês pegam a circunferência todinha que deu aqui, os quantos pontinhos que deu, divide por 2, e aí depois se dividir por 2, deu o número lá, o meu deu par, tá, gente? Mas se der ímpar, não tem problema, tá? Que aí, porque aqui a gente fez essas diminuições, mexeu, 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 às vezes, chega lá em cima, não vai dar. Ai, que deu trem. Não vai dar par. Se der ímpar, o que você faz? Você joga pra trás. Como é que fala? A que sobrar, você joga aqui pra trás, que ninguém nem vai ver, tá? Vocês vão trabalhar normal, não precisa se preocupar. Tipo, quando eu tô 16 aqui na parte da frente, marcou, quando eu tô 16, 16 de cá, marcou. Por exemplo, deu 33, sobrou um, né, você não vai, deixa do jeito que tá, faz aqui os 16 da frente. Quando eu vou fazer atrás, faz do mesmo jeito que você fez a frente, tipo se fosse 16 que não tem problema. Só chegar lá em cima, quando a gente for fazer a união, que aí vocês vão diminuir um pontinho a menos, na parte de trás, tá? Não tem problema se ficar uma carreira a mais na parte de trás, não tem, tá? Mas vocês vão ter que fazer a diminuição na parte de trás. Eu creio que assim dá certo, não precisa se preocupar. Aí, tipo, sobrou quatro pontinhos aqui, pra união lá atrás, pra unir a frente com costas. Aí vocês têm que deixar, mesmo que sobrando um pontinho, você joga esse pontinho aqui pro meio e trabalha do mesmo jeito, ó. Mesmo rumo, vocês fazem a união de vocês, tá bom? Então, bora lá. Ó, os cachorros já começaram, meninas. Bora lá. Meninas e meninos, né, que tem bastante meninos aqui também no canal, né, com a gente. É, vamos aqui. Eu vou caminhar agora aqui pra dentro, ó. Mais um, mais um. Caminhei dois. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ó, sabendo que a gente não vai trabalhar, a gente só até chegar na outra marcação. É do mesmo jeitinho que você começar, você vai finalizar. Essa parte que não é difícil, tá bom? Ó, cinco. Já vou vir pra cá, ó. Eu vou trabalhar aqui um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Ó, eu vou fazer aqui só duas correntinhas e já vou vir aqui, ó, trabalhar cinco, ou cinco, não, três pontos altos. Uma, duas e três. Duas correntinhas. E vou trabalhar aqui novamente. É, três pontos altos. Gente, aqui eu coloquei dois porque eu fui diminuindo, porque o trem tava ficando largo demais. Mas você pode continuar, é, da onde que vocês pararam na passada. Vocês podem continuar do mesmo jeitinho, tá? Eu não sei se vocês tão colocando três ou tão colocando só dois. No meu caso aqui eu vou colocar só dois por causa disso, porque eu vi que ele tava abrindo muito, tá? Aí a gente vai trabalhar de jeitinho aqui, ó, até chegar aqui no penúltimo, tá vendo, ó? Bem aqui, ó, quando a gente chegar aqui, aí eu volto pra gente finalizar junto, tá? Bom, já fiz isso aqui, ó, cheguei no meu final, vou fazer aqui igual eu iniciei lá, vou fazer duas correntinhas e aqui dentro um ponto alto, ó, um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, deixa eu virar aqui meu trabalho. Isso, virei aqui, ó, aqui eu vou fazer desse jeito, só nessa carreira aqui, tá? Tá? Eu vou vir aqui dentro, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, opa. Só que eu quero chegar aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá vendo, ó? Aqui, ó, ficou a nossa diminuição, tá vendo? Começou aqui, ó, começou aqui, né, no caso aqui, até aqui. Agora, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou laçar e vou vir aqui, ó, vou fazer cinco pontos altos. Cinco não, gente, três pontos altos, invoquei com cinco pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, é sequência de carreira, vai repetir o mesmo ponto, tá? Ó. Viu? Uma, duas correntinhas, opa. Duas correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugarzinho. E a gente vai seguir assim, ó, até chegar bem aqui, ó, quer ver? Bem aqui, tá? Esse aqui a gente vai fechar junto. Ó, vai fazer até no penúltimo, no último não, tá? Porque aqui a gente vai fechar aqui com um ponto alto aqui, duas correntinhas e um ponto alto aqui dentro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até chegar do outro lado e volta. Gente, já cheguei aqui no final, trabalhei meu último ponto aqui, tá cinco correntinhas, tá vendo? Trabalhei até nesse ponto aqui, ó, igual que a gente fez aqui no início, ó. A gente já subiu nas correntinhas, a gente fez as, a gente fez o ponto alto aqui, ó, e já subiu aqui, ó, tá vendo? Fez nesse ponto alto que a gente fez, a gente subiu as cinco correntinhas. E aí já começou aqui trabalhando dentro do leque, ó, tá vendo? Aqui as cinco correntinhas, ó, começou trabalhando dentro do lequezinho, tá vendo? Então, aqui da mesma forma. Eu cheguei até no meu último leque e cheguei aqui, tá as correntinhas. E aí eu já fiz aqui minhas duas correntinhas. Aí eu vou vir aqui, gente, ó. E vou na segunda correntinha e vou fazer um ponto alto. Tá? Ó, pra ficar no tamanho certinho. Agora eu vou subir aqui novamente, ó, agora nossas carreiras vai ser desse jeito, ó. Do jeito que a gente iniciou aqui e do jeito que a gente finalizou aqui, tá? Aí eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou laçar, vou virar e já vou vir aqui no primeiro pontinho. Não vou pular nem um pontinho. Já vou vir aqui nesse leque e vou fazer aqui três pontos altos. Deixa eu tirar aqui pra... Porque se não fica ruim de visualizar. Ó, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. É o nosso lequezinho. Ó. Duas correntinhas e vou fazer meu lequezinho aqui. Então, eu vou fazer um tanto aqui, bom, pra mim ver onde que eu vou parar pra te fazer a diminuição, tá? Pra fazer a parte do ombro aqui. Que eu acho que ele vai chegar aqui. Eu sabe onde que você tira a medida pra fazer o peça ciganinha no ombro aqui. Eu acho que a gente tem que chegar mais ou menos ali, onde que a gente faz. Quero aí que eu vou mostrando a minha boneca feia que eu tenho aqui pra vocês. Bom, gente. Tô improvisando aqui, tá? Eu acho que vocês deviam trabalhar, até mais ou menos chegando aqui assim, antes de chegar aqui em cima do ombro, ó. Tá? Vou puxar aqui pra cima, porque esse aqui é um tamanho menor. Tá vendo? Mais ou menos assim, ó, no ombro. Tá? Ó, de cá pra vocês, mais ou menos assim. Antes de chegar aqui, ó. Quando a gente faz a medida de ombro a ombro, a gente mede aqui, ó. Naquela medida de ombro a ombro. Pra gente, tipo, fazer ciganinha. Antes de chegar aqui, tá vendo? Aí, eu creio que vocês podem parar mais ou menos aqui assim, pra gente fazer aquela diminuição pra fechar aqui em cima. Tá? Aí, a gente vem subindo aqui, ó. Essa aqui, porque não é o corpo completo, né? Então, aí, a gente termina aqui assim, fazendo a do ombro. Então, eu creio que vocês podem trabalhar do jeito que a gente começou aqui, né? Essa última carreira. Até chegar aqui na medida de ombro a ombro, ok? Então, aí, quando chegar na medida de ombro a ombro, e aí, eu volto pra gente fazer essa partezinha aqui, ó. Subir aqui só a parte pequenininha pra ter a união de frente e costas, tá bom? Já fiz aqui uma quantidade necessária. Fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. O meu deu sete carreiras só, não deu mais, porque é isso não, tá, gente? Sete, foi sete. Isso, foi sete carreiras mesmo. Sete não, gente, foi oito, ó. Comecei aqui, ó. Deixa eu medir aqui pra ver quantos centímetros que eu já fiz. Bom, medir aqui, gente, deu 12 centímetros, tá? Aí, aí, eu vou agora, parei aqui nos 12. E vou fazer aquela diminuiçãozinha pra gente trabalhar pra chegar ali no ombro, tá? Até chegar no ombro a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então, é simples, superfácil. Eu já cheguei aqui, né, no finalzinho. Deixa eu fazer minhas cinco correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar, vou da laçada, vou virar, eu vou aqui dentro, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos novamente. Ó, duas correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. De novo, duas correntinhas. Ó. Vou laçar, eu fiz aqui, ó, um, dois, agora o terceiro. Vou fazer aqui cinco pontos altos. Cinco, não, gente, três. Envoquei com cinco, não sei aonde, meu Deus. Deve ser outra peça que eu tô fazendo. Porque, dois, duas correntinhas, porque não pode. E mais três pontos altos. Gente, só três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, tá? É porque hoje, como se diz, minha mente tá confusa. Agora, eu vou fazer duas correntinhas novamente. Tá vendo? Ó, duas correntinhas novamente. E vou dar a laçadinha e vou fazer aqui dentro só um ponto alto. Ó, no meu caso, só essa aqui já é o suficiente, tá? No meu caso, porque, olha, se vocês for olhar direitinho, eu tenho pouco ponto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho só doze pontos, tá? Então, no meu caso, eu vou fazer só um instantinho. Se você tiver mais, que tiver que fazer, tipo, trabalhar aqui, uma, duas, três, quatro e finalizar no quinto, beleza. Você vai ver de vocês. Vocês olhem aí direitinho a medida e aí vocês façam, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir as cinco correntinhas e vou voltar pra trás. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas, opa. E um ponto alto. Então, a gente, eu vou trabalhar aqui até chegar no meu ombro desse jeito. Faz aqui, ó, o trabalho todinho. Chega aqui no final, o que você vai fazer aqui, ó. Nesse final, no meu caso aqui, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aí, eu faço duas correntinhas e faço um ponto alto na terceira correntinha. Aí, subo cinco correntinhas, volto fazendo a mesma coisa. Até chegar o tamanho que eu necessito, tá? E o tamanho total agora. Você vai medir daqui de baixo até chegar. No meu caso, é dezoito centímetros. Né, dezoito centímetros. Então, eu vou chegar a fazer, finalizar aqui com dezoito centímetros aqui em cima. Gente, presta atenção que essa linha negrinha correntinha, vocês têm que ter um cuidado enorme com ela pra não fazer muito ponto, tá? Porque senão vocês faz ponto demais, sem necessidade. E aí, a peça desce demais, porque ela desce, ó. Se vocês ver, ela tem, ó, estica bastante. Então, vai fazendo, vai olhando, pondo no corpo, tá? E aqui, a gente, eu vou trazer, se o seu, tipo, minha, a minha, a minha, a minha cabo aqui, ela é só dezoito centímetros. Se a sua for mais, faz mais, faz mais carreira, é, tanto aqui, né, e aqui, tá bom? Aí, eu vou fazer aqui esse lado. Aí, eu vou cortar minha linha, fazer o outro lado, e aí, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai iniciar lá a parte de trás. Vem também mostrar aqui depois de tudo pronto, tá bom? Bom, gente, aqui, ó, fiz os meus dois lados. Eu fiz cinco carreirinhas aqui, tá, gente? É, eu ia fazer menos, mas aí, eu pus aqui no corpo, isso que ficou muito em cima, ó. E eu não quero muito em cima. Vai ficar assim, mais ou menos esse aqui, ó. Tá vendo? Então, fiz os meus dois lados, tá vendo como é que ficou? Ficou perfeito. Então, agora, agora, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai iniciar aqui a parte de trás, ó. Isso aqui é a parte da frente que tá pronta. E aqui a parte de trás, tá vendo, ó? Marquei, aqui tem dezesseis aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, meu deu par. Então, agora, eu vou explicar pra vocês. Se der ímpar, como é que vocês vão fazer, tá? Vocês vão, aqui, ó. Eu iniciei a passada bem aqui, ó. Iniciei aqui e finalizei ela... Aqui, tá vendo, ó? Nesse pontinho aqui. Então, essa a gente vai iniciar também do mesmo jeito. Vou iniciar aqui, ó. Não tá minha marcação de que deu minha dezesseis. Se deu dezessete, vocês vão iniciar do mesmo jeito, tá? Às dezessete, ela vai ter que ficar o que sobrou, vai ficar aqui, mais ou menos aqui no meio. Vamos jogar, tipo, vou jogar ela pro meio e não vou me esquecer dessa parte aqui, ok? Tá bom? Então, vou aqui começar. É, tipo, se deu dezessete, eu vou explicar de novo. Eu achei que a minha explicação ficou vaga. Tipo, deu dezessete. Filhame, eu deu dezessete. Aí, aqui, ó. Você vai começar a contar daqui até dar o dezessete, né? Mais à frente deu dezessete. Ok. Você vai começar, tipo, marquei aqui deu dezessete. Você não vai deixar pra cá. Tipo, ah, não, vou largar ela aqui pro meizinho aqui e depois ela vai sumir. Não, você não vai largar ela. Você vai contar daqui que deu dezessete. Você vai vir aqui no dezessete, começa a trabalhar ela, fazer pra cá, até chegar aqui no outro lado. Ok? Nós não vamos tirar ela. Nós vamos trabalhar ele junto. Porque quando chegar aqui em cima, tá bom? Ela vai tá aqui. Então, ela vai ter que tá aqui sumida aqui nesse meio. Tipo, vamos jogar ela aqui pro meio. Vocês vão fazer esse mesmo trabalhadinho aqui, do mesmo jeitinho. Aí, se lá de cá, do mesmo jeitinho. E ela vai sobrar, ela vai sobrar aqui. Nós vamos deixar ela sobrar aqui atrás. Ok? Nós vamos deixar ela aqui no meio, esquecida. Como se ela fosse só dezesseis. Mas a gente vai trabalhar dezessete, tá bom? Ó, tá aqui a minha minha marcação. Vou até tirar ela aqui. Eu acho que eu já não preciso mais dela. Acho não, tenho certeza. Eu não preciso mais dela. Então, fiz aqui, ó, dentro, tá vendo? Aqui tá o que a gente trabalhou passado. A gente vai começar no de cá. No primeiro, depois desse aqui. Então, aqui, ó, já fiz meu ponto baixíssimo. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou laçar, só me daí, trem. E já vou começar a trabalhar aqui. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Até chegar lá no final, tá? Então, a gente vai começar igual a gente começou. Vocês voltam aí o vídeo no início que a gente começou a parte da frente. E façam igualzinho que a gente fez. Chegou aqui, a gente vai fazer duas correntinhas, né? E fechar aqui com um ponto baixo. Aí, vocês lembram que no início da primeira parte que a gente fez aqui, na segunda carreira, a gente fez uma diminuição. É pra fazer também essa diminuição, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui tudinho. Só vou voltar, gente, quando eu for fazer. Porque a gente vai fazer tudo igual. Então, pra poder ter... Como é que fala? Pra poder ter mais tempo de vídeo. Então, eu não vou ensinar esse aqui. Se vocês voltam o vídeo pro início dessa aí. Só queria mostrar esse aqui pra vocês. Sobre a questão de se estivesse sobrando um ponto, se der par. Se der ímpar, quer dizer. Então, esse aí eu acho que já ficou bem mais explicado. Que a gente vai jogando aqui pro meio. Não vai jogar ele aqui nas beiradas, não, tá? Pra não ficar esquisito. Prefiro jogar aqui no meio. Então, vocês fazem aí do mesmo jeito que a gente fez a parte da frente, ok? Aí eu vou voltar, quando eu tiver faltando, um desse aqui, ó, pra gente fazer a emenda, tá? Vocês vão trabalhar, tipo, o meu aqui é cinco. Eu vou trabalhar quatro. Quando for fazer o quinto, que é o último, eu já vou vir pra gente fazer a emenda junto, tá bom? Então, faz a parte de trás de vocês igual foi feita a parte da frente, tá bom? E aí eu volto pra gente fazer, é, unir a parte da frente com a parte de trás. Bom, gente, voltei pra gente fechar aqui a peça, unir, né, a parte de trás com a parte da frente. Então, eu fiz aqui só quatro carreirinhas, tá vendo? Um, dois, três, quatro, e aí a gente vai fechar a nossa carreira aqui, unindo ela, tá? Aí eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ó, eu fiz as quatro correntinhas, é, quando a gente subir, a gente subir as cinco, só que agora eu vou fazer só quatro. Vou pegar aqui, ó, o outro lado da peça, ó, eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho alto aqui, ó, tá vendo, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, ó, põe frente a frente assim, Ah, eu pus a minha peça do avesso, tá, gente? É, fiz quatro correntinhas, aí eu vou vir aqui, ó, mas se não tem necessidade do avesso não, tá? Vou vir aqui no ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Não, vou fazer ponto baixo, vou fazer baixíssimo. Aí eu vou voltar aqui, ó, opa, aqui onde que tá nosso trabalho, ó, ó, vou voltar aqui, ó, vou voltar aqui pra minha peça, gente, a gente, a luz ficou horrível agora, tá? Aí eu vou voltar aqui pra minha peça aqui, ó, bem no meiozinho dela, eu vou fazer aqui um ponto alto, que era aquele lequezinho de um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, só que eu não vou fazer correntinha, vou voltar aqui no meiozinho aqui, ó, deixa eu tirar essa linha daqui, vou voltar no meio aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou virar a minha peça, vou vincar, eu vou fazer meu outro ponto alto, ó. Vou fazer só uma correntinha e já vou vir aqui pro leque, tá vendo? Nós aqui é onde que a gente tá trabalhando, e aqui é onde que a gente tá unindo. Então, aqui eu vou fazer três pontos alto, uma, duas, a linha tá estravando, três, vou vir aqui, ó, agora a gente vai emendar aqui, ó, nesse lequezinho que a gente emendou aqui, ó, tá vendo, ó, agora a gente vai emendar no de cá. Bem aqui nas correntinhas eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou virar e vou vir aqui, ó, e terminar meus três pontos altos, uma, uma, duas e três. Uma correntinha só e vou vir aqui fazer um ponto alto, que é aquele lequezinho que a gente fazia aqui, ó, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, só um ponto alto, aí vou vir aqui, ó, no meiozinho dessa aqui, ó, já no penúltimo aqui, fazer um ponto baixíssimo, ó, vou voltar pra cá, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, aí eu vim aqui na quarta corrente, na terceira correntinha, uma, duas, três, vou fazer um ponto alto. Aí eu vou vir aqui, ó, no meu último ponto, cadê meu último ponto? Aqui. Nesse ponto aqui, ó, aí eu vou vir aqui, ó, uma, duas, três, a terceira correntinha, aí eu vou fazer um ponto, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, ó, aí a gente faz aqui duas correntinhas, deixa eu cortar aqui, deixa eu achar uma tesoura. Ó, gente, tá vendo, ó? Deixa eu virar aquele que eu fiz aquele trabalhado lá do avesso, eu desvirar aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Cortei a linha, gente, porque ele terminou do lado de cá, ó, se tivesse lado de cá, nem ia cortar. Já ia começar a fazer a outra parte, os acabamentozinhos aqui, ó, ó, tá vendo, ó, como que ficou a união? Pode ver que aqui a união nem vai mostrar, se vocês olharem direitinho, vocês vão ver que nem vai mostrar. Aqui, foi bem aqui que a gente uniu, ó, tá vendo? Ficou perfeita a nossa união aqui. Gosto de fazer quando o acabamento fica perfeito assim, gente, porque aí, ó, você não vai saber aonde que você uniu, tá vendo? Eu nem mostro, ó, nem vou mostrar aonde foi a união da sua peça. A união foi bem aqui, tá vendo? Só sei por causa da linha, senão nem dava pra ver. Então, agora a gente vai fazer aqui os acabamentos da gola, tá? Bom, agora a gente vai fazer aqui, ó, a parte da... A seu acabamento aqui da gola aqui, tá vendo? Então, não é muito difícil, é super fácil de fazer, eu vou colocar aqui, ó, aqui dentro aqui, tá vendo, ó, desse pontinho aqui, ó. Nossa, essa cor, gente, ajudia, tá judiando de mim, tanto que você tem noção. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar bem aqui, assim, bem nesse intervalinho aqui, fazer um ponto baixo. Já vou esconder a linha. Um ponto baixo aqui. Ou... Aí que são elas, né? Vamos lá que eu consigo. Ó, fiz aqui, ó, bem aqui é um ponto baixo. Um ponto baixo, então, aqui dentro aqui, eu vou colocar dois. Um, dois pontos baixos. Aqui em cima eu vou colocar um. E aqui dentro dois. Um e dois. Ó, aqui, ó, bem aqui em cima eu vou colocar um ponto baixo. Um e aqui, ó, já vou vim pular pra cá e vou fazer dois. Não, eu vou fazer aqui, ó, porque você viu aqui, gente, ó, aqui, deixa eu ver se abrir aqui pra mostrar, tá vendo aqui, ó? Era pra ter um ponto, eu não sei quem foi. Então, eu vou fazer aqui, ó. Dá só laçadinha bem aqui, ó. Vem aqui, vou dar a laçada, não vou fechar. Deixa eu pegar de novo, que eu peguei, deve ter pegado alguma linha de trás. Que eu bem aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um pontinho de, de tipo, união e aqui tem outro, ó. Então, eu vou vim aqui, eu vou fazer, vou dar a laçada, mas não vou fechar. Aí eu vou entrar aqui dentro, aí eu vou dar a laçada, eu vou ficar com três, tá vendo? Agora eu vou tirar tudinho. Aí eu vou fazer aqui mais um ponto. Baixo aqui dentro. Aí aqui, ó, tá vendo? Nesse intervalinho eu vou fazer um ponto baixo. Aí aqui dentro, vou fazer dois. Uma. Dois. Deixa eu tirar esse trinco aqui, que não tá dando certo fazer esse arremate aqui, não. Tá ficando feio. Agora aqui eu vou fazer um. Nossa, Deus. Aqui dentro dois, ó. Um, dois. Vocês veem que tem, tá ficando assim, ah, Jirana, tá achando que tá ficando muito ponto. Deixa eu até dar uma olhada, porque se eu ver que tiver ficando, não, tá bom. Se tiver ficando muito ponto, a gente para de pôr aqui. Ó, um aqui, dois aqui dentro. Uma, duas. Um aqui. Porque eu não quero que ele fique repuxado, viu? Dois aqui dentro. Ó, um aqui. E dois. Não, um aqui, né? Ó, gente, chegou aqui onde que tá aqueles pontinhos. No, a gente vai fazer diferente aqui, tá? Ó, aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar um zoom. Ó. Tá vendo aqui? Só essas lateralzinhas, tá vendo? Ó. Agora, aqui a gente já chegou, onde que a gente vai trabalhar em cima dos pontos. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Ó, eu já fiz aqui, aí eu vou pro ponto alto. No ponto alto eu vou fazer, ó, um ponto baixo. No próximo ponto alto aqui, ó, um ponto baixo. Aqui mais um ponto baixo. Ó, aqui na correntinha eu vou fazer um ponto baixo. No ponto alto aqui eu vou fazer um. Aqui também eu vou fazer um, aqui no meizinho. Aqui em cima do ponto, um. Aqui no meu, aqui eu vou fazer um aqui também, em cima do ponto. E aí nos pontos altos eu vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho desse, ó. Aqui, opa, aqui foi um ponto baixíssimo. Deixa eu se manchar. Ó, aqui eu vou fazer um. Aí na correntinha aqui, ó, eu vou fazer só um, tá? Não vou fazer dois, porque senão vai abrir demais. Deixa eu dar uma olhada como é aí, tá vendo? Ó, como que ficou, gente, ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazer a carreira inteira dessa forma aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom, porque ficou muito zoom. Ó, viu como é que ficou? Ele veio que desceu e fez até uma voltinha, mais ou menos uma voltinha aqui, se você for olhar. Então, eu vou continuar fazendo aqui. Até chegar lá na frente. Ó, vou fazer aqui tudo, ó. Do jeito que eu fiz agora, a gente vai fazer aqui tudo, ó. Dessa volta todinha. Vou fazer mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Aqui, ó, no ponto alto, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Deus me livre, gente. Não quero mais fazer aula com esse trem escuro, não. Com essas linhas escuras, não. Tô sofrendo aqui pra gravar. Ó, aqui na correntinha aqui, eu vou fazer só um ponto. Aqui no ponto alto, um ponto. Nessa, que tem duas, eu vou fazer só um ponto também. Pra não abrir muito. Tem que, pelo menos, ter um pouquinho de noção de distribuir esse ponto. Pra não ficar sobrando ponto demais, gente. Ó. Aqui no ponto. No próximo ponto alto, aqui vem três pontos altos. Ó, cada um ponto desse é um ponto baixo. Aqui na argolinha aqui, um ponto só. Nos pontos altos, um ponto. Ó, uma, duas, três. Aqui, ó, nas correntinhas aqui, eu vou colocar só um. No ponto alto aqui, um. Ó, no ponto alto, um. Na correntinha, um. No outro ponto alto. Aqui, aí, a gente já chegou, ó, na, na, na emenda aqui, ó. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou fazer só aqui, ó. Vou dar, vim bem aqui. Aqui, opa, no ciminho aqui, ó. Ó, eu vou pegar, ah, não vai pegar o trem, não, meu Deus. Aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Vou pegar só e puxar a laçada. Custei pegar. Não vou fechar. Segurar ela aqui na agulha, vou vir aqui dentro e vou pegar outra, ó. Por aí, gente, se eu tirar aqui só um pouquinho, é isso. Peguei aqui dentro, ó, tá vendo? Deixa eu desmanchar de novo, né, que demora, mas a gente faz, ó. Vou vir aqui porque eu peguei um fiozinho, gente. Ó, bem aqui, ó. Na emendinha. Vou vir aqui na emendinha. E vou, ai. Ó, gente, aqui na emendinha, tá vendo? Ó, que tem uma emendinha de começar. O ponto alto. Que é um ponto baixíssimo, se eu não me engano, que eu pus aqui. Comecei, comecei as três correntinhas. Três, então, cinquentinha. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou peguei ela, não vou tirar. Por fim, aqui, vou pegar a outra. Ficamos assim e vou tirar. Aí, agora eu faço aqui mais um ponto alto. Mais um ponto baixo. Mais um, mais dois. Fiz mais dois pontos baixos. Só esses dois tá bom. Aí, eu já volto trabalhando normal. Vou vir aqui na emendinha, vou fazer um ponto baixo. Aí, aqui dentro, ó. Ó, Jesus, aqui dentro, dois pontos baixos. Outra, a hora que você tem um baio de jeito, não. Um. Não quer, não quer. Dois. Aí, aqui na emenda, um. Aqui, um. Dois. Aí, na emendinha, aqui, um. Aqui, de novo, dois. Aí, a gente vai fazer assim, até chegar lá do outro lado. Até chegar, até dar a volta completa. Aí, quando dar a volta completa, você vai fechar lá naquele primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. E eu vou voltar pra mostrar como que tá ficando a nossa peça. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aí, pelo menos, o que que tá aqui, né? O que que ficou aqui? Gente, presta bastante atenção aqui, ó, pra não ficar repuxando, o meu não ficou, tá vendo, ó? Ó, pra não ficar repuxando o ponto. Tá vendo, ó? Deixa eu pôr direitinho aqui. Eu quero mostrar essa aqui, não é de baixo, não é de cima. Ó, tá vendo, ó? Não ficou repuxando. Então, eu vou fazer minha volta e volta. Bom, já fiz a minha carreira inteirinha, ó. De ponto baixo. De ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a última carreirinha aqui de acabamento. Fechei aqui, ó, na primeira, primeiro ponto baixo, com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha. E aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou laçar. Eu vou pular aqui um, dois, no terceiro aqui, ó, vou fazer um ponto alto, três correntinhas. E aqui, ó, na lateralzinha aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Vou laçar no mesmo lugarzinho, vou fazer mais um ponto alto, três correntinhas. E um ponto baixo aqui na lateral. Mas, de novo, mais um ponto alto, ó, como que tá ficando, ó, é, três correntinhas. E aqui na lateral, ó, vou pegar esses dois pontinhos e fazer um ponto baixo. Eu tenho aqui uma, duas, três, né? Vou fazer mais um. Vou ficar com quatro pontos altos. Quatro pontos, um ponto, mais um ponto alto, três correntinhas e um ponto baixo aqui. Ó, como que ele ficou, tá vendo? Ficou mais feio esse primeirinho aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pular aqui um, dois. Deixa eu ver se tá certo aqui. Um, dois, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Ó, vai ficar assim, ó. Eu vou laçar novamente, ó, vou contar aqui um, dois, no terceiro. Aí, eu vou repetir novamente. Um ponto alto, três correntinhas. Aqui na lateralzinha aqui, um ponto baixo. Vou laçar no mesmo lugar. Vou fazer aqui um ponto alto. Deixa eu puxar aqui minha linha, gente. Ó, fiz o ponto alto, três correntinhas. E aqui, ó, uma lateralzinha, um ponto baixo. Ó, mais um ponto alto, interando três pontos altos. Três correntinhas. E aqui na lateral, um ponto baixo. Novamente, que eu tenho duas, é que são quatro pontos, tá? Quatro pontos altos e quatro picôzinhos. Ó, uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo, um ponto baixo. Ó, como que a fita tá ficando, ó. Tá vendo? Aí, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três. Do terceiro, né, vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou laçar novamente. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, eu vou repetir. Um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto baixo. No mesmo lugar. Ó. Tenho um ponto alto, três correntinhas. E vou aqui na lateral, e vou fazer um ponto baixo. De novo. Tem dois, né? Vamos pro terceiro ponto alto aqui. No mesmo pontinho, mesmo ponto baixo. Fazer um ponto alto, mais três correntinhas. A imagem agora ficou... Ah, agora melhorou. Tem que... Um, dois, três. Mais um. Agora, com a imagem, gente, embaixo. Ó, um ponto alto. Três correntinhas. E aqui na lateralzinha, um ponto baixo. Aí, eu pulo. Um, dois. No terceiro ponto, faço um ponto baixo. Novamente. Vou fazer aqui a última vez, tá? E aí, eu vou terminar aqui a minha carreira. Ó, vou pular um, dois, no terceiro. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Três correntinhas. E aqui, ó. Na lateralzinha, um ponto baixo. Laça novamente. No mesmo lugarzinho. Vou fazer mais um ponto alto. Três correntinhas. Na lateral, um ponto baixo. Novamente. Mais um ponto alto. Três correntinhas. E um pontinho baixo. Opa, deixa eu pegar direitinho aqui o pontinho. Um pontinho baixo. Então, os três pontos altos. Mais um ponto. Vou enterrar quatro. Ó. Um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto baixo aqui na lateralzinha. Aí, eu vou contar. Um, dois. No terceiro, faço um ponto baixo. Então, a gente vai fazer assim. Essa carreira inteirinha, tá vendo? Olha, vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa eu ver se eu dá pra mim abrir ela aqui pra vocês verem. Ó. Vai ficar assim, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira. E bota pra gente finalizar junto, tá bom? Bom, meninas. Já fiz aqui, ó. Toda a minha carreira. Com esse pontinho. Ficou até bonitinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor. Juro pra vocês que eu não faço mais aula com essa linha escura. Juro, juradinho. Prometo. Promessa. Dívida. Ó. Fechei aqui, ó. No ponto baixo com um ponto baixíssimo, tá? Ó. Aqui eu tive que pular uns pontinhos a mais. Tá? Eu acho que pulei quatro. Batei cinco. Um, duas, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos, tá? Porque não deu. Não dá pra fazer outro desse daqui, ó. Ó. Tá vendo como que ficou? Ficou desse jeitinho. Ó. Então, gente. Vou parar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente fez isso aqui tudo, ó. Gente, bem que rendeu essa aulinha nossa, tá vendo? Ó. Eu quero mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Ó, gente. Pus ele de ladinho aqui pra mostrar, mas depois eu vou postar uma foto. Vou pôr uma foto no início lá, vocês vão ver ele. Ó. Viu? Como é que tá? Gente, eu fiz ele acenturadinho. Ele vai ficar bem certinho no corpo, tá? Até aqui, ó. Eu fiz ele acenturadinho também, tá vendo? Que é a parte de baixo. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar aqui a parte de baixo. A gente vai deixar essa parte aqui por último. Ó. Essa aqui da lateral. A gente vai deixar ela por último. E a manga, gente. Porque é muita, muita florzinha. E essa próxima aula não vai demorar tanto que eu demoro essa não, tá? Vou fazer o meu máximo pra pôr os vídeos mais rápido. Ó, tá vendo? Tanto que ficou legal. Aqui quando eu acho que quando colocar a flor vai ficar melhor ainda. Então, quem tá fazendo com uma cor mais clara, com outra cor, vai ficar super legal. Esse aqui também é lindo, gente. Essa cor aqui, ó. Ela, porque aqui ela mostra um marrom. Então, mas é uma cor bem escura, mas ela não é tão escura assim igual tá aqui não, tá? Então, tá aqui a nossa terceira ou quarta aula, não sei. E prontíssima, tá? Agora, na próxima aula a gente vai trabalhar a parte de baixo. E se der tempo, a gente faz essa parte aqui e já começa a fazer a explicação das mangas, tá? Eu creio que dá pra fazer esses dois aqui, mas a manga não. A manga é meio demorado, tá? Mas na próxima aula a gente vai começar aqui a parte de baixo, tá bom? Então, gente, até a próxima aulinha.